Boa tarde, Mister. O Nogueirense que fez um grande jogo e acabou por vencer, só que o Nogueirense está a passar um processo de que perdeu três pontos e se calhar terá que recorrer. O que análise faz sobre esta campanha de Nogueirense e que acabou por não subir à divisão de homens? Sim, acabar ainda não acabou. Nós subimos outro campo, fizemos um trabalho extraordinário durante estes dez meses que tivemos a trabalhar aqui diariamente. Fizemos um trabalho excelente, com miúdos, com... ainda hoje tinha 11 jogadores da formação do clube na ficha de jogo e com estes miúdos nós fizemos um campeonato extraordinário. Não tínhamos as soluções que os nossos adversários mais diretos tinham, como Alvesa de Balbir, que já tem uma equipa há três anos formada e que tem uma equipa que entra três, quatro jogadores por época e que sai um entre o outro e a qualidade mantém-se no mesmo. Nós não tínhamos esse plantel, esse recheio no nosso plantel. Tivemos um plantel muito curto durante toda a época, tivemos um plantel onde fomos trabalhando com algumas limitações, com alguns jogadores que foram embora e tivemos algumas contrariedades, tivemos adversidades durante a época, tivemos duas semanas a treinar porque não tínhamos guarda-redes para treinar. E hoje estamos aqui, fizemos a nossa festa, ganhámos dentro do campo, com toda a justiça, fomos melhores, durante toda a época mostramos que somos melhores que todos os nossos adversários, exceto o ano do Alvesa de Balbir, que foi uma equipa que nos ganhou aqui, que nós ganhámos lá e foi jogos sempre equilibrados. Nós fomos melhores linha 20, fomos melhores hoje aqui, fomos melhores em Alvesa, fomos melhores aqui com Alvesa, não são adversários diretos, nós fomos melhores que eles, por isso só tenho que dar os parabéns aos meus jogadores, foram extraordinários, um clube que nos proporcionou todas as condições possíveis e imaginárias para podermos praticar aquilo que eles mais gostam de fazer, que é jogar futebol e por isso mesmo eu tenho que dar os parabéns a todos os meus jogadores porque o mérito é tudo deles, são eles que suam diariamente, são eles que durante 90 minutos dão-me o corpo ao manifesto, dão-me tudo o que tenho dentro do campo e por isso mesmo eu tenho que lhes dar os parabéns. A questão dos três pontos, da perda ou não dos três pontos, isso vai ser resolvido e no fim a gente vai fazer, vamos ver quem é que sobe ou quem não sobe. Nós subimos dentro do campo, fomos melhores e isso é que eu quero valorizar, eu não estou aqui minimamente preocupado com essa situação, tenho que dar os parabéns, subimos divisão, subimos dentro do campo com todo o mérito, é isso que eu tenho que valorizar e é isso que eu tenho que festejar juntamente com os meus jogadores e dar-lhes os parabéns e dizer que é um orgulho muito grande ter feito parte deste projeto porque isto é um projeto que a médio e longo prazo e que querem devolver, querem e queremos devolver ao clube a velório de todos os tempos que este grupo parece estar no despeito mais do que este, sem menosprezar esta divisão, sem menosprezar a divisão de honra, mas o clube que esteve habituado a jogar na terceira divisão durante alguns anos e na divisão de honra, que ainda não existia o Palavite e a lutar sempre todos os anos pela segunda divisão, tem que estar no patamar e quando assim é, temos que valorizar as pessoas, o trabalho da direcção, o trabalho do presidente, o trabalho do Clópe Sérgio Veico na formação, que trabalham bem, trabalham diariamente quando os miúdos cheguem aos cérebros, que estejam dentro daquilo que é os objetivos do clube, que é estar dentro dos melhores e isso é para aquilo que a gente procura e é para aquilo que a gente luta diariamente para pôr o clube novamente no sítio em que ele deve estar. E aí, por mais uma vez digo, nós parabéns aos meus jogadores que eles foram fantásticos e são um orgulho muito grande para mim tudo aquilo que eles fizeram e fazem diariamente para atingir esse objetivo. que o mister vai permanecer cá para o ano? Que não falámos nada sobre isso, sinceramente ainda não sei o que é que eu vou fazer da minha vida, se vou continuar aqui no Nogueirense, são vários fatores que tenho que analisar com a minha vida pessoal e também não sei se as pessoas estão muito interessadas em que eu continue cá ou não, mas são conversas que a gente vai ter mais para a frente e vamos esperá-los. Eu queria felicita-lo pela campanha que fez com o Nogueirense e parabéns. Muito obrigado.